Salve, salve rapaziada! Sejam todos bem-vindos no canal JR Pipas Artísticas. No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer uma folha para uma pipa de 70 cm. As cores que eu vou usar vão ser essas aqui, a rosa fluorescente, a pink, vermelha, laranja fluorescente, a preta e a última folha vai ser essa daqui, a folha amarela. São esses seis tons, essas seis folhas que a gente vai usar. Esse papel eu já dividi no meio, dividi essa parte aqui também na horizontal. A nossa estrela, a gente vai deixar ela nessa posição, lembrando aqui que de ponta a ponta da nossa estrela está medindo 17 cm, de ponta a ponta ela mede 17 cm. Eu baixei ela na internet, numa folha de sulfite, para não ficar muito mole o papel, a folha de sulfite é mole, eu cortei nessa cartolina aqui. Aí eu vou colocar ela aqui nessa posição, vou deixar ela nessa posição, dividindo o centro dela, ela está no centro do papel e rente a essa linha horizontal que eu fiz. Eu só deixo ela aqui, pego o peso, coloco por cima, venho aqui, só faço o contorno da estrela. O contorno dela já está feito já, eu fiz para adiantar o vídeo. Lembrando também para vocês aí, pessoal, nos cantos do papel, ele está com mais ou menos 3 cm de sobra de papel, deixei maior, para a gente poder fazer os cortes, né? Feito isso aí, vamos deixar aqui de novo. Vou deixar aqui de novo a estrela. E a gente vai fazer o primeiro corte, nesse canto aqui, vai ser um corte em V. Eu já risquei aqui, mas vou colocar aqui só para vocês visualizarem melhor. Tirando aqui, eu acredito que vocês não vão enxergar aqui o risco. Acho que não dá para ver o risco, eu vou deixar aqui. Vou deixar a estrela aqui na posição que a gente riscou, só para vocês verem como vai ser feito o risco. Vou colocar a régua aqui na ponta, na ponta aqui da estrela, vou deixar ela alinhada. Só deixar a régua alinhada, vou fazer a marcação até esse canto aqui do papel. Se quiser fazer só a marcação aqui, pode, mas eu prefiro riscar de fora a fora, da ponta da estrela até aqui. Aí eu vou fazer a outra marcação desse lado aqui, só colocar a rente aqui a estrela. Coloquei rente, a gente vai fazer a outra marcação. Como a marcação fez, eu vou tirar isso daqui. Deixar na posição aqui já para eu fazer o corte. Vou tirar a estrela de cima também. Vou pegar aqui a nossa régua, vou colocar ela na marcação que a gente fez. Vou pegar o estilete, a gente vai fazer o primeiro corte aqui no papel. Vou virar o papel aqui, vou fazer o corte do outro lado. Só colocar a régua na marcação, a gente pega o estilete e faz outro corte. Lembrando de apoiar bem a régua, para não sair fora. O corte do papel já foi feito. Vou deixar de lado aqui. Vamos trazer o papel para a posição de novo. Vou deixar aqui só para a gente fazer a colagem. O primeiro de cima, ela vai para baixo. É sempre nessa sequência aí. O primeiro de cima para baixo, vai subir as outras. É só colar. O próximo corte que eu vou fazer aqui no papel vai ser uma faixa de 5,5 cm. Só vou colocar a régua aqui na marca da bainha. Coloquei na marca da bainha, fiz a marcação de 5,5 cm. Nesse canto, nesse outro canto aqui também. Só colocar a marca, a régua aqui na marca da bainha. 5,5 cm. Fez a marcação. Só fazer a linha usando a régua aqui, o nosso lápis. O mesmo eu vou fazer desse outro lado aqui também. Colocando a régua aqui na marca da bainha. 5,5 cm. Nessa parte aqui de baixo também. Régua na marca da bainha. 5,5 cm. Só colocar a régua e fazer a marcação. Fiz a marcação. Só cortei usando o estilete. Coloquei a régua. A gente coloca a régua, passa o estilete e corta. Faz o corte em V. Fez o corte em V. A gente só tira. E vai inverter as cores. A primeira de cima vai para baixo. Vai subir essa vermelha. Só colar esses papéis. Aí pessoal. Colei todos os papéis desse lado. A gente vai fazer o próximo corte. O próximo corte vai ser mais uma faixa de 5,5 cm. A gente só coloca a régua na marcação da bainha. Marcação de 5,5 cm desse lado. Desse outro lado aqui também. 5,5 cm. A gente vai fazer a mesma coisa desse lado. Marcação de 5,5 cm. Nessa parte de baixo. 5,5 cm. Só fazer a marcação. Ligando os pontos. Fez a marcação. A gente faz o corte usando o estilete. O corte já foi feito. Ficou essa faixa aqui em V de 5,5 cm. Só embaralhar. A primeira de cima desce. Vai subir laranja fluorescente. Eu vou colar todos esses papéis. Na sequência. Assim que eu terminar de colar todos esses papéis. Todo esse processo que foi feito desse lado aqui. Eu vou fazer nos outros cantos da estrela. Em todos eles. Depois que eu terminar. Eu volto para a gente fazer os próximos cortes. Quem tiver alguma dúvida de como faz. Essa sequência aqui. É só voltar o vídeo um pouquinho para trás. E ir pausando. Conforme vocês vão tendo dúvida. Eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui nos cantos. Em todos os cantos da estrela. Quando eu terminar. Eu volto para a gente fazer o próximo corte. A primeira etapa do nosso corte ficou pronto. Nosso papel ele ficou assim. Esse aqui é o primeiro resultado dele. Essa estrela em rosa fluorescente. A próxima é esse tom de pink. A estrela vermelha. Laranja fluorescente. A estrela preta. E a última aqui finalizando. Estrela amarela. Agora a gente vai continuar a fazer corte no nosso papel. Quem quiser parar por aí. Já pode parar. Já dá um papel super bacana já também. Quem quiser parar por aí. Pode parar. Vou fazer mais alguns cortes aqui em V. Vou colocar a régua. Nessa ponta da estrela. E nessa ponta aqui. Bem na ponta da estrela. É só colocar a régua. As marcações aqui pessoal. Elas já foram feitas. Só estou fazendo aqui para vocês verem como que é. Vou colocar a régua nessa ponta. E nessa outra ponta aqui da estrela. Vou fazer uma linha. Para cá. A outra linha. Para cima. Sempre na ponta da estrela. Feito isso aí. Eu vou pegar a régua. A gente vai colocar nessa ponta. Nessa outra ponta aqui também da estrela. Só colocar nas pontas da estrela. E fazer a marcação. Como eu falei para vocês aí pessoal. Só estou fazendo aqui para vocês verem como que é. Mas ela já está toda marcada aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar o risco daí. Coloquei nas pontas da estrela. Fiz a linha aqui. Colocar na régua. Coloquei nessas duas pontas. Coloquei a régua. E fiz a marcação. Só vou fazer o corte aqui. Vamos lá fazer o corte. Vou fazer esse corte aqui primeiro. O corte que foi feito aqui pessoal. Vou trazer ela aqui para o lugar de novo. É isso aqui. A gente só vai embaralhar. A primeira de cima desce. E as outras sobem. Vou colar esse papel. E já volto com vocês. O próximo corte que eu vou fazer aqui no papel. Só vou pegar a régua. Vou colocar nessa ponta da estrela. E nessa outra ponta aqui. Coloquei a régua na ponta da estrela. Só fazer a marcação. Depois eu vou colocar nessa ponta. E nessa outra aqui. Coloca a régua na ponta da estrela. E faz a marcação. Marcação feita. É só fazer o corte. Já fiz o corte aqui pessoal. Agora só vou embaralhar. Vou pegar aqui. A primeira ela vai descer. Vão subir as outras. Só descer a primeira folha. E vai subir as outras aqui. Eu vou colar esses papéis. Eu já volto com vocês. O próximo corte que eu vou fazer no papel. Eu só vou colocar a régua aqui. Nessa ponta. Nessa outra ponta aqui também. Só colocar a régua nas pontas. E fazer a marcação. Vou pegar. Colocar nessa ponta. Nessa outra aqui de baixo também. Ou melhor. Nessa ponta. E nessa ponta aqui. É só colocar a régua nas pontas. Fazer a marcação. Marcação ela já foi feita. O corte também já foi feito. É só inverter e embaralhar essas cores. A primeira de cima. Ela vai para baixo. Ela vai para baixo. Somem as outras. É só colar esses papéis. Eu já volto para a gente fazer o próximo corte. O próximo corte que eu vou fazer aqui no papel pessoal. É o seguinte. Eu vou colocar a régua nesse canto da estrela. Nesse outro canto aqui também. Coloquei a régua. Fiz a marcação. Tiro a régua aqui. Vou colocar nesse canto da estrela. Nesse outro aqui também. É só colocar a régua nos cantos da estrela. Colocou nos cantos. Só fazer a marcação. Marcação feita. A gente corta aqui no estilete. O corte já foi feito. Só vou embaralhar. Vou colocar a primeira de cima. Deixa eu só soltar o clips aqui primeiro. É só embaralhar. A primeira de cima vai descer. Se eu não pulei. A primeira ela desce. Eu vou subir as próximas. Vou fazer o corte aqui já. Ou melhor. Vou colar esses papéis e já volto com vocês. Eu vou fazer o último corte nesse papel agora pessoal. Só colocar a régua nessa ponta. E nessa outra ponta aqui da estrela. A gente coloca a régua. Só fazer as marcações. Fez a marcação desse lado. Vou colocar a régua nessa ponta. E nessa outra ponta aqui da estrela. Só colocar a régua. Fazer a marcação. Marcação feita dos dois lados. É só fazer o corte usando o estilete. O corte já foi feito. Só vou embaralhar. A primeira cor de cima. Ela vai para baixo. Eu vou subir as outras. Vou colar esses papéis aqui pessoal. Na sequência eu já volto. Para a gente finalizar o vídeo. A sequência do papel vai ser essa daqui. Eu só vou colar. E volto para a gente ver a sequência dos outros papéis. Aí pessoal. Nosso papelzinho aí ficou pronto. Nosso papel corte e recorte. Esse aqui é o nosso resultado final. Essa estrela. O rosa fluorescente no meio. Saindo por fora dela. A gente tem uma outra estrela. Esse é o nosso corte e recorte de hoje. Essa é a nossa primeira folha. A estrelinha. O rosa fluorescente. A próxima. A pink. Esse daqui com a estrela vermelha. Próximo papel. É esse aqui com a estrela laranja fluorescente. Mais um papelzinho finalizando. A gente tem esse outro papel aqui com a estrela preta. Esse aqui é o nosso corte e recorte de hoje. Vamos puxar mais um. E a estrela amarela. Esse aqui é o nosso papelzinho. Corte e recorte de hoje. Nesses cortes aqui pessoal. Eu fiz a primeira etapa. Puxando aqui nos cantos das estrelas o V. A segunda etapa. A gente colocou a régua nos cantos da estrela. E só inverteu a primeira cor de cima. Para baixo. Eu acho que se a gente fizer o contrário. Invertei em vez de colocar a primeira de cima para baixo. A gente colocar a primeira de baixo para cima. A gente inverter no caso. Quando a gente fez a primeira etapa do corte. A gente colocou o primeiro de cima para baixo. A primeira cor de cima para baixo. Já nessa segunda etapa. Eu acredito que fica legal. A gente fazer o corte. Colocando a régua aqui. Nos cantos das estrelas. Faz a marcação. Depois que fez o corte. A gente ao invés de colocar a primeira cor de cima para baixo. A gente inverter. Colocar a primeira de baixo para cima. Aí acredito eu que vai dar para visualizar melhor aqui a estrela. Se a gente fizer isso aí melhor. A estrela vai ficar mais visível. Eu acredito que provavelmente eu faça esse mesmo corte aqui. Só que fazendo esse esquema aqui que eu estou falando para vocês. Vou continuar na primeira etapa. Colocar a primeira cor de cima para baixo. Já na segunda etapa eu vou inverter. Em vez de colocar a primeira de cima para baixo. Eu vou colocar a última de baixo. Vai subir para cima. E a gente vai ver qual o resultado que vai dar. Acredito que vai dar bom. Aqui a gente não conseguiu visualizar legal. Eu acho que fazendo esse esquema aqui vai dar certo. É isso aí pessoal. Caso vocês forem fazer esse corte e recorte. Tenta fazer esse esquema aí que eu mandei. Se tiver condição de me marcar no Instagram. JR Pipas Artísticas. É só marcar no Instagram também. Fazendo esse esquema na segunda etapa. Jogando a primeira de baixo para cima. Acho que vai dar bom também. É isso aí pessoal. Nosso corte e recorte de hoje é esse aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou deixa aquele like. Fortalecendo o canal. Ativa o sininho e todas as notificações. Você que é novo no canal se inscreve. Deixa nos comentários o que você achou desse papel aqui também. E é isso aí pessoal. Bora lá para o próximo corte e recorte. Até a próxima. Falou. Tchau. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.